Minha entrevista para Isto É foi um erro, diz Saravinte. Confira essa história. Criticada após conceder uma entrevista à revista Isto É, a ativista Saravinte decide voltar a falar sobre o assunto e rebater as críticas do que recebeu. Em entrevista ao site Brasil Sem Medo, publicada neste sábado, ela explicou que falar com a revista Isto É foi um erro e que ela caiu no conto do jornalista. As declarações de Saravinte foram dadas à revista Isto É na semana passada e repercutiram nas redes sociais no último fim de semana. Ao veículo, Saravinte teria dito que foi orientada por Heleno a parar com os ataques à imprensa e ao então presidente da Câmara, Rodrigo Maia. De acordo com ela, a ideia seria focar as críticas aos ministros do Supremo Tribunal Federal. A revista ainda abordou a relação entre Sara e a deputada federal Bia Kicis. Ao veículo, a ativista disse que a Isto É distorceu suas palavras. Minha entrevista para a Isto É foi um erro. Infelizmente, caí no conto do jornalista, a que disse que me ofereceu o espaço para falar sobre a minha carreira no futuro. Atribuo esse erro à minha ingenuidade momentânea e à certa carência pelos espaços para os presos políticos na direita. Me considero muito inteligente no que concerne à desinformação, mas, nesse caso, errei. Ela, então, disse que a revista se fez de amiga com ela. A Isto É se fez de boa amiga colhedora. Exatamente o papel que a direita deveria ter feito e eu caí direitinho. Se até eu, que sou extremamente experiente, caí no conto. Imagine quantos jovens ingênuos são cooptados com as mesmas técnicas. Sarah também foi questionada sobre em quem votaria nas eleições de 2022. Ela afirmou que, apesar dos erros de Bolsonaro, seu voto seria dele. Se o Abraham Entraube ou Ernesto Araújo fossem candidatos a presidente, eu votaria neles. Mas eles não serão. O que temos hoje é Lula, é Ciro, é Moro, é Bolsonaro. O presidente errou muito. Mas se as eleições fossem hoje, eu votaria em Jair Bolsonaro. E você, o que pensa sobre isso? Deixa aí seu comentário no canal e se inscreva. E se inscreva.